Salve, salve rapaziadinha capuda que joga no Moto E22, tudo certinho com vocês, na tranquilidade comigo, tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra você que não me conhece, satisfação, major sensibilidade, como já diz, né, canal de configuração de sensibilidade de EPI, que eu trago diariamente, todos os dias aqui no canal, pra vocês que não jogam apenas no Moto E22, mas em outros telefones da Motorola e também outros telefones Android. Eu falo isso porque se você caiu de paraquedas nesse conteúdo, mas joga em qualquer outro telefone da Motorola, já deixa aí nos comentários que eu posso estar passando o olho e posso estar trazendo sensibilidade de EPI para o seu telefone, como esse vídeozão aqui, né, toda configuração completa apenas pra rapaziada que joga no Moto E22. E tropa, você que joga no Moto E22, eu já quero convidar vocês a estar assistindo esse conteúdo até o final, onde eu preparei toda a configuração completa e atualizada, ajuste de sensibilidade, configuração de EPI, algumas configurações adicionais que vai estar aumentando, melhorando ainda mais a sensibilidade do seu Moto E22, e tudo isso pra estar facilitando a sua vida aí quando você for jogar o seu Free Fire, pra estar subindo capa, muito mais fácil, tá dando trilhões de vermelho. Mas antes de estar dando início às configurações, eu quero estar pedindo duas coisas pra vocês que é muito importante, gostando, tá sendo entregue o que é prometido, toda configuração completa e atualizada, e assim ele vai pegar esse vídeo, vai jogar lá pro topo da pesquisa, como também vai estar recomendando para outras pessoas que, assim como você, joga no Moto E22 e tem em busca de uma sensibilidade, em busca de uma DPI. E a segunda coisa é pra você estar se inscrevendo no canal, é de graça, você não precisa tirar um centavo do bolso pra se tornar inscrito aqui do canal, toda vez que eu soltar novas configurações atualizadas para o seu Moto E22, você sempre vai estar por dentro de tudo, então não perde tempo, não fica de fora e se inscreve aqui no canal, também vai estar ajudando a gente a chegar a marca de 500 mil capudos, que falta muito pouco, mas pra isso depende de cada um de vocês que está dando essa força, beleza? Agora, sem conversa, sem enrolação, vem comigo pro passo a passo de toda a configuração completa e atualizada para o seu Moto E22. Então vamos lá, rapaziada, pro passo a passo de toda a configuração completa e atualizada para o seu Moto E22. A primeira coisa, vocês vão vir aqui nas configurações de acessibilidade, tamanho da fonte, vai estar arrastando tudo para o mínimo, deixa pequeno. Logo em seguida, vocês vão descer e vai estar ativando essas duas opções, ponteiro grande do mouse e remover animações. Se tiver desativado, vocês vão estar ativando. Descendo mais um pouco, vocês vão abrir essa configuração tempo de permanência, onde vocês vão ativar, e o atraso antes do clique, vocês vão arrastar tudo para o mínimo. Logo em seguida, vocês vão vir nessa configuração atraso ao manter o pressionado e vai deixar no curto. Lembrando, essas configurações fiquem em acessibilidade do seu Moto E22. Vindo agora nas configurações de sistema e de homem e entrada, configuração da velocidade e do ponteiro, vocês vão colocar tudo no máximo. Logo em seguida, vai vir aqui em avançado e vai estar abrindo as opções do desenvolvedor. Assim que você abrir as opções do desenvolvedor, logo no início, vai vir nessa configuração, preferências do drive de jogo, onde vocês vão procurar pelo Free Fire. Se tiver padrão, vocês vão mudar pela opção drive de jogo. Agora vocês vão descer aqui nas opções do desenvolvedor, até chegar nessas escalas de animação de janela, transição, duração, todas elas vocês vão deixar desligada, desativada, beleza? É umas pequenas animações que não tem utilidade nenhuma. E lá embaixo, procura por essa outra opção, limite de processamento em segundo plano, e coloca no máximo três processos. Essa configuração vai limitar a quantidade de programas aplicativos, que vai ficar aberta em segundo plano, enquanto você joga o seu Free Fire. Vem comigo agora para as configurações de DPI atualizadas para o seu Moto E22. Então vamos lá, rapaziadinha, para as configurações de DPI atualizadas para o seu Moto E22. Lembrando, vou estar soltando duas opções de DPI para vocês. Muita gente tem dúvidas e sempre me perguntam, ah, major, qual das duas opções de DPI é a melhor? Qual eu vou estar utilizando? Então, o ideal é você mesmo estar testando e treinando as duas opções de DPI, para no final você tirar a conclusão, qual das duas você mais gostou, qual das duas você mais se adaptou. Primeira opção de DPI, 598, e a segunda opção, 720. 598 ou 720, é as duas opções de DPI atualizadas para o seu Moto E22. Vem comigo agora para o ajuste da sensibilidade atualizada. Então vamos lá, rapaziada, para as configurações de sensibilidade atualizadas para o seu Moto E22. Lembrando, essa sensibilidade vocês podem estar utilizando para qualquer uma das duas DPI que eu só tenho anteriormente. Escolhe alguma das duas DPI e dá ok, e vai estar colocando essa sensibilidade que eu vou estar falando para vocês. Eu não vou estar disponibilizando aí na tela, porque muita gente às vezes acaba arrastando o conteúdo até o final, como também pega as configurações e fica disponibilizando nos comentários. Isso prejudica demais tanto o crescimento do canal como o crescimento do conteúdo, beleza? Então eu vou estar falando para vocês, e vocês vão anotando os ajustes da sensibilidade. Vamos lá, começando pela geral que vocês vão deixar no 135. Ponto vermelho vocês vão deixar no 120. Mira 2x vocês vão colocar no 100. E mira 4x vocês vão colocar 110. Nada a blama e olhadinha. Essas duas opções vocês podem estar ajustando da sua maneira. Individual de cada jogador não vai estar interferindo em nada nos outros ajustes de sensibilidade. Ah, major, coloquei essa sensibilidade e percebi que a minha sensibilidade está um pouco pesada. Eu estou dando peito. Ou então percebi que a minha sensibilidade está muito alta, pinando muito. O que é que eu faço? Eu vou perder toda a configuração que você passou no vídeo? Não, rapaziada. Se isso acontecer, uma segunda opção é você mesmo estar ajustando a sua sensibilidade. E como eu vou estar fazendo isso, major, é simples. Permanece a mesma configuração de sensibilidade que eu passei para vocês. Vai apenas na sua geral. Se estiver dando peito um pouco pesado, aumenta a sua sensibilidade geral aos poucos de 2 em 2. Se perceber que está muito alta, abaixa a sua sensibilidade geral aos poucos de 2 em 2. É uma segunda opção de você estar ajustando a sua sensibilidade, caso vocês não curtam a primeira opção principal que eu acabei de passar para vocês. Isso pode acontecer porque cada um tem a sua maneira de jogar. Configuração de rodipé é diferente, beleza? A puxada no botão de tiro na hora que vai subir capa. Alguns puxam com muita força, outros nem tanto. Isso pode acabar interferindo no ajuste da sensibilidade, beleza? E a configuração do tamanho do botão de tiro vocês podem deixar padrãozinho, tamanho 50. Está aí toda a configuração completa e atualizada para o seu Moto E22. Espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês. Lembra de estar deixando o like, de estar se inscrevendo no canal. E se puder estar compartilhando na sua guilda para os seus amigos e amigas, quem sabe também não posso estar ajudando eles. Eu vou ser muito grato a cada um de vocês. Forte abraço, tamo junto, até a próxima e valeu rapaziada! Tchau! 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 Tchau!